Olá, meu nome é Ariel e no vídeo de hoje falaremos sobre tecnologia 5G. Antes de mais nada, precisamos começar com a seguinte questão. O que é a tecnologia 5G? O que ele implica nas outras gerações de redes móveis? Para responder essas perguntas, passarei a voz para a professora Lini e o Nelson da Rádio VA5. Tchau, tchau! Tá bom. Ô, Lini, hoje nós vamos falar sobre o 5G, né? Essa tecnologia que está chegando aí para revolucionar o mundo, né? E aí eu gostaria... A gente falou já um pouquinho, né? É tanto G. Então, já falamos um pouco e hoje a gente volta a falar aqui. Ô, Lini, o que o 5G vai mudar em nossa vida? Tem noção? Pode passar para a gente, por favor? Pois é, né, Nelson? Nelson, para a gente começar a responder isso, você lembra da época do 3G e do 4G, quando foi essa mudança? Sim, lembro. O que você achou? Mexeu com a sua vida alguma coisa? Melhorou bastante, né? Melhorou bastante, né? A comunicação, tudo ficou mais fácil, né? É, assim, tudo ficou mais rápido, né? Mais rápido. Hoje eu pago conta no banco pelo celular, em qualquer lugar que eu estou, eu consigo fazer isso, minha mãe faz isso, né? É. O WhatsApp, para mim, assim, eu uso demais, é sinônimo de trabalho, você também, né? A gente tem que falar aqui pelo WhatsApp. É. Tudo isso foi possibilitado pelo 4G. E agora, com o 5G, isso deve acelerar ainda mais. É. É, então, essa tecnologia, ela evolui muito rapidamente, né? Essa 3G, 4G, 5G, são as gerações das redes móveis de celular, pessoal. Certo, é. É isso que a gente está se referindo quando a gente fala, né? São serviços que são precisas pelas operadoras de telecomunicação. Isso. A gente já teve, ó, para a gente falar rapidinho, a gente teve o 1G e o 2G que passou muito rápido, mas que a gente ainda usa muito no país, tá? Que é a tecnologia para voz, para ligação. Ah, sim. Ele atende o país todo, né? Mas a gente tem que lembrar que tem lugares onde a gente não consegue fazer nem o sinal de ligação ainda, né? O meu marido, ele trabalha na restinga e tem ponto lá que não funciona. Eu imagino que você já deve ter vivido essa situação. Tem lugar que você não consegue fazer nem ligação. Tem lugar que não tem. O 3G, ele veio com SMS. Lembra as mensagens de texto? Isso, que foi uma novidade, né? Isso, foi uma novidade na época. Atinge e funciona em 95% dos municípios brasileiros, né? Já o 4G é o mais recente. Ele tem aí um grande fluxo de dados. Ele possibilitou a gente ter os streamings, né? De música, de vídeo. Eles não patrocinam a gente. Não, a gente vai falar aqui para o pessoal entender melhor, né, Nelson. O Netflix, o Spotify, são os maiores do mercado, né? É. Isso que é o streaming. O 4G, ele... E agora a Rede Globo também entrando nessa modalidade aí. Do streaming também. É, a TV, ela começou a se movimentar para entrar nessa era do streaming, né? É. Está avançando também, né? Então, o 4G, ele funciona mais ou menos em 75% das cidades do Brasil. Por que eu estou dando esses valores, gente? Porque, assim, o 5G, ele está chegando, né? É o que a gente espera. Mas as outras gerações, elas continuam sendo importantes. Deve ter localidades aí, né? Em zona rural, normalmente em São Fidelis, que talvez o sinal não chegue em algumas localidades, né? O Aline, então, é assim. O 4G, ele não vai deixar de funcionar com a chegada do 5G, né? Perfeito, Nilce. Isso mesmo que eu queria dizer, assim. Tem lugares que a gente usa somente o 2G hoje ainda, né? O 3G, a gente também usa. A gente tem celulares, né? Eles são compatíveis com essas gerações aí das redes móveis. Então, qual que vai ser a diferença desse 5G, né? O que que ele vai mexer com a gente? O que que acontece? Hoje, a gente tem, nas nossas casas, vários dispositivos conectados. A gente já até deu um nome para eles, né? A gente tem celular, tem televisão, os mais comuns. Mas, já é possível ter geladeira conectada. Não sei se você já viu o anúncio, assim. A ideia é que você vai estar na rua, o seu celular, ele vai estar conectado com a geladeira e vai aplicar no seu celular, por exemplo, que está faltando leite na geladeira. Então, você tem que comprar leite. Ah, é? Exatamente. Enfim, essa tecnologia, ela já está disponível. Então, assim, eu vou ter vários instrumentos, vários equipamentos, que a gente chama de dispositivos conectados. E, sim, uma mesma residência. Agora, pensa isso no mundo todo. Isso através do 5G? Hoje, já funciona com o 4G. Com o 4G. Mas deve aumentar muito com o 5G. Ah, tá. E é por isso que a gente precisa do 5G. Porque a gente não é só mais a questão da velocidade. Vai aumentar muito a velocidade também. Mas a gente precisa de uma rede que suporte tantos dispositivos. A ideia é que a gente tenha no futuro, no futuro próximo até, os drones conectados, que a gente já usa muito. A gente deve ter, para os carros autônomos, de fato, funcionários, a gente precisa do 5G. Lâmpadas, né? Você deixar a sua casa acesa. Certo. E qualquer coisa que a gente possa pensar. No caso de um veículo, por exemplo, automóveis, que não serão guiados pelo motorista, por exemplo? Isso mesmo. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente precisa de uma rede 5G para isso. Porque isso aumenta muito o tráfico de dados, a quantidade de informação que a gente troca entre as pessoas, né? Entre os sistemas. E é por isso que as empresas de tecnologia, inclusive, têm pressionado para que, de fato, o 5G, ele chegue aí a todos os países. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. E qualquer coisa, é só perguntar aqui nos comentários. E é isso. Até mais.